E aí galera do YouTube beleza? Tinho do canal Tinho Gamer. E aí galera, vou mostrar pra vocês aí, ó. Rocket League, é dia de neve. Vou dar 4 contra 4 aí. Aqui do laranja. Vamos ver o que dá. Cadê o disco? Fez o gol? Não. Não sei se é gol ou é ponto. Tira. Tira, Zaga. Joga pra cá. Enquanto vocês estão se matando... Pega! Pelo amor. Tô zerado, Inílio. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tira o disco daí. Vamos lá. Assistência é minha. Boa, valeu. Marquei. Ah, sacanagem. Minha assistente é de novo. Que droga. Marquei. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.